Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu querido irmão e irmã hoje é dia 15 quarta-feira e nós então vamos como uma verdadeira família né de irmãos e irmãs escutar a palavra do Senhor para todos nós ele que é Deus Jesus que é o Senhor ele que é o mestre ele que é verdadeiramente aquele que nos ama assim como somos o Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos glória a vós Senhor naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão levou-o para fora do povoado cuspiu nos olhos dele pôs as mãos sobre ele perguntou estás vendo alguma coisa o homem levantou os olhos e disse estou vendo os homens eles parecem árvores que andam então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente ficou curado e enxergava as coisas com nitidez Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse não entres no povoado palavra da salvação glória a vós Senhor muito bem meu irmão e irmã neste evangelho Jesus cura um homem que era cego e uma pessoa cega é uma pessoa também limitada não consegue fazer as coisas com tanta facilidade como alguém que enxerga normalmente apesar que tem muitas pessoas cegas que são muito mais hábeis do que aqueles que enxergam porque usam de outras aptidões de outros dons que Deus lhes capacita e porque tem uma certa dificuldade estão mais atentos estão mais vamos dizer assim lúcidos para poderem tomar decisões certas porque sabem que não podem errar porque se errar a consequência será quem sabe fatal né então Jesus né ele vai lá e toca nos olhos desse cego e ele começa a enxergar começa a ver as coisas nitidamente aqui a cegueira né neste momento ela é espiritual né é preciso Jesus tocar em nosso coração em nossa alma e nossos olhos para que nós possamos enxergar esta realidade que muitas vezes nos deixa como que muitas vezes nos deixa como que cegos a gente não sabe o que fazer como fazer o que que vai acontecer mas quando temos discernimento a gente sabe que tudo vai passar né e que o mais importante para nós é que estejamos em paz conosco mesmo com Deus e com o próximo cheios do Espírito Santo e com discernimento e com discernimento para podermos tomar decisões né que realmente elas sejam conforme a vontade de Deus que o Senhor nos ajude que ele nos ilumine porque um homem com discernimento é um homem que tem sabedoria é um homem que não se desespera diante das dificuldades dos problemas até mesmo diante das as próprias falhas porque sabe que Deus está com com ele né que não vai abandoná-lo e que nada nos acontece por acaso tudo tem um porquê para que nós possamos né realmente nos converter e amar a Deus com todo o nosso coração e aí sim seremos realmente pessoas que estarão em paz consigo mesmo e por estar em paz estaremos felizes louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã que Deus vos abençoe pai e filho Espírito Santo amém fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus amém 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 amém